O que é endereço de cobrança? Quando você vai finalizar um pagamento na Xen, aparece uma mensagem dizendo endereço de cobrança e logo em seguida tem o seu endereço. Vou explicar para vocês o que significa isso, mas antes de tudo pessoal, peço para você se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, deixa um like pessoal, isso é muito importante. Eu recebi vários comentários e escolhi esse para colocar no vídeo. Endereço de cobrança é onde vai chegar a fatura das compras que você fez aqui na Xen. Por exemplo, você tem um cartão de crédito, aí você faz compras aqui na Xen, então essas compras vão ser cobradas na fatura e essa fatura vai chegar no endereço que está aqui no aplicativo Xen. Mas assim pessoal, isso é coisa já passada, hoje em dia não é mais cobrada desse tipo. Quando você fizer as compras aqui no aplicativo Xen com o seu cartão de crédito, automaticamente vai ser cobrada no aplicativo do seu cartão. Um exemplo, quando você fizer compras no aplicativo Xen ou em outros locais, a fatura será cobrada no aplicativo do seu cartão. Dúvidas deixa aí nos comentários, vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau.